E aí Encerrando nossa série de cinco entrevistas durante essa semana no nosso encontro marcado com Antônio Lucas o presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui na cidade eu quero saber se dá para nós adiantar o nosso telespectador as ações eu sei que uma já foi divulgada na imprensa e como eu sou de um veículo eu não posso deixar de citar é claro a volta da TV Câmara é isso? Isso nós estamos voltando com a TV Câmara está sendo contratado para fazer as gravações agora nas primeiras sessões da Câmara e na segunda-feira a gente se reúne com a comissão representativa da Câmara para definir a licitação onde que vai ter o contrato da Câmara de Vereadores ter televisionado as nossas sessões tanto aqui no plenário quanto as sessões comunitárias a gente está trabalhando eu sou uma pessoa que trabalho muito democraticamente com o auxílio da nossa mesa com o auxílio dos vereadores e sou uma pessoa que sempre gosto de deixar a marca de trabalho a primeira vez a gente deixou a marca do nosso trabalho aqui na Câmara com o estúdio de televisão a segunda vez como presidente deixamos a marca como transparência para a comunidade de tudo aquilo que acontece na Câmara de Vereadores a terceira vez além de ser prefeito a gente deixou uma marca aqui que foi a luta pelo curso de medicina na Fevale e eu juntamente com os vereadores que vai se tornar realidade e a quarta vez além de aumentar a divulgação aumentar os programas de televisão vai ter um resumo que ao invés de ter a linguagem de Libras vai ser legendado esse resumo para que a comunidade possa assistir e para as pessoas também que tenham deficiência possam acompanhar nesse resumo aquilo que se passou nas sessões da Câmara mas nós vamos fazer um grande investimento vai ser na escola da Câmara Legislativa com muitos cursos para qualificar os funcionários está havendo sobra de vagas a gente convida os funcionários do Executivo e havendo sobras a gente vai convidar a comunidade a participar estamos para fazer um grande seminário de comércio exterior convidar as empresas que participam da Casa de Novo Hamburgo que a gente teve um papel muito importante na criação dela juntamente com o secretário Fink juntamente com o prefeito Tarcísio da época para fazer um seminário com pessoas preparadas pessoas qualificadas juntamente com a secretaria do secretário Carlos Fink juntamente com a CI a gente vai procurar para trazer palestrantes de alto nível e que consigam ajudar nossas pequenas e médias empresas a como fazer a exportação do calçado Novo Hamburgo é a capital nacional do calçado tem essa marca registrada então nós vamos ter que trabalhar começar a investir nessa área eu sou um grande defensor do setor coreiro calçadista e a gente vai estar representando além de todas as categorias essa também e sem dúvida a valorização dos funcionários e dos vereadores e todas as decisões que a gente tomar aqui na Câmara vai passar pela mesa e vai passar por todos os vereadores na reunião das lideranças onde se encontram os 14 vereadores a gente programa um ano de não muitas de não obras aqui na Câmara mas sim da melhoria na qualificação dos funcionários qualificação dos vereadores e a gente atrair a comunidade para a nossa Câmara de Vereadores para acompanhar as sessões para acompanhar o trabalho de cada vereador que cada vereador que está aqui representa a comunidade ninguém é vereador porque é bonito porque as pessoas gostaram da campanha deles são vereadores porque fizeram trabalho que realmente mereceu o vamos dizer aquele voto de confiança para que ele se representasse nesses quatro anos sem dúvida um ano eleitoral a gente pretende ter todos os cuidados eleitorais aqui na Câmara mas o meu trabalho é voltado a fortalecimento dos funcionários e vereadores dessa casa maravilhosa muito bem Antônio Lucas quero lhe agradecer essa conversa que tivemos durante toda essa semana lhe desejar sucesso que Deus ilumine seu caminho e colocar inteiramente à disposição a nossa emissora para transmitir as boas notícias que teremos da Câmara de Vereadores com a sua atuação na presidência e a todos os vereadores a Câmara precisa que a informação seja divulgada porque todos os vereadores daqui são pessoas que trabalham e pessoas que fazem muitas coisas boas para a comunidade muitas vezes não chega ao conhecimento delas então quanto mais apoio a gente tiver da imprensa a gente se coloca à disposição de vocês também e deixando o convite para a comunidade que na segunda-feira às 18 horas e na quarta-feira às 14 horas venham acompanhar as sessões plenárias aqui na Câmara de Vereadores Agradecemos ao nosso presidente da Câmara Municipal de Vereadores vereador Antônio Lucas por ter estado conosco durante essa semana no Encontro Marcado que volta na segunda-feira com mais uma personalidade aqui no Jornal do Meio Dia Agradecemos ao nosso grupo Agradecemos ao nosso grupo Agradecemos ao nosso grupo